A mãe tá comendo e tem um filhotinho Olha o filhão de checa de gente, ele é pequitinho e rico Eu quero ver se ele faz qualquer Vem cá, o Brad vem aqui Amora Amora, vem aqui Ele tá olhando pra ver se ele pode compreender, ó E ele é pequenininho esse vagabundo Vamos ver se ele chega O pai se olhar Tá comendo e tá comendo e tá comendo e tá comendo Como ele fica, presta atenção a tudo, né? É o melhor de poder comer E aí 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 E aí